O bairro milanese nasceu do trabalho de um povo que chegou aqui em busca de uma vida melhor. E essa é uma das histórias que vamos contar na próxima quinta-feira na série Meu Bairro é 10. No início não tinha energia, água e nem estrutura da comunidade, mas os moradores não se curvaram diante das dificuldades. Pelo contrário, eles arregaçaram as mangas e com muita dedicação trouxeram muitas conquistas para o milanese. A gente te conta tudo isso na próxima quinta-feira aqui no BG.